Alô galera do New York Treta, tô aqui pra convidar vocês pra se inscreverem e assistirem o meu canal. Eu faço entrevistas diferentes, divertidas, vocês vão adorar. O link tá na descrição desse vídeo, assiste lá. Nando Moura polemiza ao criticar duramente a Lei Rouanet. No Twitter, o músico se envolveu em uma treta com Magal, diretor do Porta dos Fundos. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. O Nando Moura critica a Lei Rouanet há bastante tempo. Porém, dessa vez o Magal, diretor do Porta dos Fundos, não deixou passar. Após mais uma crítica do Nando, Magal mandou um recado pra ele no tweet. Aí Nando Moura, seu arrombado, muito fácil falar essas coisas de nós artistas por trás de uma câmera. Respeita a lei do incentivo. O Nando viu o tweet e resolveu responder. Além de boicotado, o Jardim das Aflições teve 0% de lei de incentivo. Resultado, sucesso de bilheteria. Aí, seu bosta, enfia esse respeito no teu cu. O problema é que o tweet do Magal não passou de uma brincadeira. Já que ele estava disparando para todos os lados. No mesmo momento em que ele fez esse tweet ao Nando Moura, ele também mandou recados a outros youtubers. Aí Cauê Moura, arrombado. Cadê a Rouanet pra bancar seu carrão? Aí Contente, tu é mó duas caras. Larga de ser falso. Se quiser confusão, vai ter. Mas pra isso, mostra tua cara. Aí BRKS Edu. Você acha justiça com o N para representar o país quando temos tanta gente batalhando e que merece mais? Aí sofre a América Memes. Seus memes não tem graça. Aí, snob. Eu torci muito pelo Igor Seco naquela briga arrombada de vocês dois. Vou confessar mesmo. Hashtag Team Igor Seco. Depois desses tweets, ele revelou que tudo não passava de uma brincadeira feita pela galera que acompanha ele na Twitch. Meu Deus, eu odeio a galera que acompanha a minha Twitch. Descubra BRKS Edu, Contente e South America Memes. Vocês são Topper. Os outros dois não. Deixando claro no último tweet que não considerava Topper nem o Wizzy Nobre e nem o Nando Moura. Mas voltando ao tweet que o Nando respondeu, Magal decidiu respondê-lo. Um cristão pedindo pra eu enfiar algo no meu ânus. Ou seja, um ato homossexual. Não tô entendendo, senhor Nando Moura. O senhor é ou não cristão. Depois disso, revelou que estava por trás da brincadeira. Quando o nego souber que eu aceitei 5 reais pra atacar o Nando Moura, vão perceber que eu apoio demais qualquer dinheiro recebido. Sempre foi notório o tom de brincadeira do Magal. Apesar de algumas pessoas não perceberem. Porém, mesmo assim ele continuou. Aliás, retweetou tweets que o Nando não fez. Mostrando mais uma vez que tudo não passava de piadinhas. Vamos parar de brigar, Nando Moura. Você parece tão cheiroso e bem cuidado daqueles que passa leite de rosa depois do banho. Tamo junto. Retweetou o Nando Moura. Queria pedir desculpas ao meu grande ídolo, Magal. Entendo que sua arte merece sim incentivo. Vamos parar de besteira. Valeu, Nando Moura. Fiquei um pouco triste, mas a gente sempre se acerta. Sucesso, irmão. Retweetou o Nando Moura. Queria pedir para os meus fãs pararem de atacar o Magal. O moleque é responsa. Deem sub na tweet dele. Para, Nando Moura. Não precisa ser tão legal comigo. Mas é isso. Enquanto muita gente está levando a sério, o Magal continua postando tweets em tom de brincadeira. A treta de hoje foi essa. Acredite se quiser. A casa está caindo para o nosso lado. Mas não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Teta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Ficamos por aqui. Legenda Adriana Zanotto